Graças a Deus, pelo menos, esse aluno sabe que a falta faz perder o Bolsa Família. Eu já tive muito problema na escola com relação a isso, de mãe que ia lá bufando, que tinha perdido o Bolsa Família, porque o filho não estava indo na escola. Falta, sim, o especialista, o coordenador pedagógico, tem que preencher todo mês uma presença, se o aluno está indo na escola ou não, ou a gente, ou a secretária, tem que ver como é a dinâmica na escola. Lá na escola quem preencher era eu. E tinha gente que perdia o Bolsa Família. Agora, ter o Bolsa Família para ficar dormindo na sala não adianta nada. E eu sempre chamava a família. Se ele está dormindo, eu vou colocar falta para ele, e ele vai perder. Então, é um acordo que eu tinha com as famílias. Quem tinha Bolsa Família, eu já chamava aluno e pais e avisava. Olha, se ele não produzir, não pegar a média, eu vou, estiver dormindo na sala para mim, é como se eu não tivesse ido. Chegou atrasado? Falta. Então...